Lucas, já deu assim hoje. Ele já inventou uma comemoração nova ali. Vamos ver, né? Se Deus quiser fazer um gol, a gente ala mais uma vez. ...do último jogo, hein, rapaziada. Nossa obrigação, nossa exigência tem que ser sempre mais. Hoje ainda melhor do que quarta-feira. Os caras tem que sentir o que é jogar aqui dentro do Morumbi. O que tem que ver dessa camisa aqui. Os caras tem que sentir desde o começo do jogo. Aquele período vai assim, ó. Que ano? Quanto ano você tem? Eu tenho 30. Você não sabe, não? Ele perguntou, eu falei, em que ano eu nasci? O cara perguntou, quantos anos você tem? Ele fez a conta na hora, mano. Que isso? Que isso? É o tempo? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. E aí É isso. Vamos ver. É isso. É isso. É isso. Tchau. A CIDADE NO BRASIL